E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês esse efeito de texto aí em 3D. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, esse efeito aqui eu vi no canal do Adson Soares, o link vai estar na descrição do vídeo pra vocês conhecerem o canal dele. Ele trabalha com gráfica rápida e dá dicas excelentes aí pra vocês. Então galera, entra lá no canal dele, deixa o comentário, eu vim pelo Hudson Tutoriais. Beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Primeiramente, eu vou aqui, é arquivo, novo, vou criar um novo documento, coloquei aqui no tamanho A4, mas você pode colocar o tamanho que você quiser. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta texto, vou clicar em qualquer lugar aqui e digitar o texto que eu quiser. Vou colocar aqui, meu nome, Hudson. Vou pegar a ferramenta seleção, vou clicar nas extremidades e aumentar esse texto aqui. Feito isso, você vem nas próprias dados do texto aqui, nas pré-definições. Vamos clicar aqui de Arial e escolher uma fonte. Aconselho você a utilizar essas fontes mais largas, pro efeito ficar melhor. Vou escolher essa aqui do Avengers e vou aumentar um pouco mais ela. Feito isso, vamos escolher a cor do nosso texto. Só que antes, você vai ativar aqui a ferramenta contorno. E como é que você ativa essa ferramenta contorno? Você apertando Ctrl F9, ele vai aparecer aqui. Como eu apertei, ele sumiu. Então eu vou apertar Ctrl F9. Ele vai aparecer aqui. Eu vou deixar aqui no contorno interno. E aqui, como está centímetros, como é que eu sei que aqui vai estar centímetros? Você pode clicar aqui fora. E no seu documento, você clica aqui em Unidades. Clica na setinha e escolhe centímetros. Tá bom? Então clica no seu texto. Vem aqui. Verifica se está centímetros. E aqui eu vou deixar aqui no contorno interno. E aqui 0,2. E aqui no canto, eu vou deixar arredondar cantos. Vou clicar nesse. E aqui no balde de tinta, você pode clicar e escolher a cor de preenchimento. Eu vou deixar essa daqui um verde. Deixa eu só olhar aqui. Quando eu clico, ele automaticamente já dá o contorno para mim. No caso aqui. Eu vou colocar aqui esse verde um pouco mais escuro. Vou clicar no X. E vou clicar em Aplicar. Pronto. Agora com ele selecionado, o texto, eu vou apertar Ctrl. Segure o Ctrl e aperta a tecla K. Ele vai quebrar esse texto. No caso, ele separou o contorno do traçado. Olha só. Se eu der um zoom aqui. Se eu clicar aqui fora para tirar a seleção. Clicar no texto aqui na parte verde. Vai selecionar somente a parte verde. E a parte de trás é onde a gente vai ter o contorno no caso. Vou apertar Ctrl Z para voltar uma ação. Clicar aqui fora. Vou dar um zoom com a bolinha do mouse rolando para cima. E vou clicar na parte preta. Nessa parte preta, eu vou duplicar ela apertando Ctrl mais ou... Desculpa. Apertando a tecla mais ou Ctrl C e Ctrl V. Se você tiver notebook, você aperta Ctrl C e Ctrl V. Piscou, senão que fez o efeito. Aqui, com o direcional do meu teclado, eu vou jogar ele para a minha esquerda. Apertei, acho que umas seis vezes. E jogar ela para baixo. Vou apertar aqui umas seis vezes também. Nessa parte, eu vou colocar um verde mais escuro. Eu venho aqui na paleta de cores. E vou colocar um verde mais escuro. Eu percebo que ela está por cima. No caso, eu vou apertar Shift Page Down. Ela vai ficar por baixo de tudo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu pego a ferramenta Forma. Clico nela. Só que antes, eu preciso transformar isso aqui. Então, o que é que eu faço? Pego a ferramenta Seleção. Vai estar selecionada ela ainda. Vou apertar Ctrl Q. E convertemos em curva. Agora, eu posso pegar a ferramenta Forma. Vou dar um zoom. E aqui, onde tem esses cantos aqui, essa linha preta e essa linha verde, entre elas duas, eu vou dar dois cliques rápido nela. Vai criar um ponto. Nesse ponto, eu posso clicar nele e arrastar aqui, o cantinho, para dar esse efeito 3D. E é assim que a gente vai trabalhar. Vamos aqui no outro ponto. Dar dois cliques rápido para criar um ponto. Cliquei e arrastei aqui para cima. Certo? Agora, eu vou dar um zoom aqui. Você pode clicar com o botão direito também, no nó. Com o botão direito. Adicionar. E faz o mesmo efeito. Clica e arrasta para cá. Fica até mais fácil caso você erre. Tá bom? Então, olha só. Cliquei com o botão direito. Em cima. Tá bom? Adicionar. Opa! Excluí. Olha só. Vou apertar Ctrl Z. E vou fazer aqui. Cliquei com o botão direito. Adicionar. Posso clicar nesse ponto e arrastar para cá. Vou fazer isso em toda a extensão da fonte. Beleza? Então, nessa parte aqui eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão extensa a videoaula. Beleza? Então, olha só. Vamos aqui. Bom, galera. Aqui eu fiz toda a modificação que eu estava precisando. Pego a ferramenta seleção. Clico aqui fora para tirar a seleção de tudo. E aqui, nessa parte do preto, onde está preto, posso clicar e arrastar. Só para verificar se está selecionada a parte preta. Vou apertar Ctrl Z. Tá bom? Olha só. Cliquei aqui fora. Clico no traçado preto. E vou pintar de um verde mais escuro. Então, venho aqui na paleta de cor. Seguro o clique esquerdo do mouse. E aparece essa configuração aqui das paletas. Eu vou escolher aqui esse tom mais escuro. Vai ficar assim. Cliquei aqui fora. Vou clicar agora na parte de dentro. Selecionei. Olha só. Quando eu clicar na parte de dentro, ele fica espontilhado somente na parte de dentro. Nessa parte, eu vou duplicar ela, apertando a tecla mais. O Ctrl C e Ctrl V faz o mesmo efeito. E essa daqui, eu vou aproximar. Dei o zoom. Cliquei nele e arrastei aqui para baixo. Mais ou menos aqui. Um pouco para baixo e um pouco para frente. Segurei o Shift e vou clicar nessa parte aqui. Melhor, antes de clicar, eu vou pintar ela de uma cor aleatória, só para você ver. Azul. Olha só. Selecionei ela, segurei o Shift e vou clicar no verde aqui. Pronto. E aqui em cima, eu vou clicar na opção em aparar. Ok? Ele piscou, fez o efeito. Posso clicar aqui fora. Nessa parte azul, eu posso clicar, arrastar aqui e apertar Delete. Não vamos precisar mais dela. Beleza? Bom, temos aqui o nosso efeito. Só que esse efeito, do jeito que está aqui, se eu clicar nele e arrastar, eu seleciono somente a parte escura. Não é isso que a gente quer. Vou apertar Ctrl Z para voltar. Cliquei aqui fora. Olha só. Temos esse efeito aqui. Se eu clicar aqui nessa parte mais escura e pintar de uma cor mais clara, ele vai pintar toda essa parte, deixando só a parte vazada. Então, não é isso que eu quero. Vou apertar Ctrl Z. Cliquei aqui fora. Bom, e aqui está o nosso efeito 3D. Você pode clicar na parte mais escura, selecionar a cor que você quiser e ele dar a profundidade. Lembrando que a parte de dentro aqui, ó, fica a cor de fora também. Se eu clicar nele e pintar de um azul, ele vai pintar de azul e a parte de baixo fica verde. Pintar de vermelho. Não é só para trocar a cor de baixo. Eu seleciono a cor que eu quero. Vou pintar de outra cor. E assim você vai clicando nas cores e colocando a cor que você quiser. Beleza? Olha só. Temos aqui a nossa fonte vazada utilizando o CorelDRAW. Pega a ferramenta Forma e vou só editar esses pontos aqui, ó. Estou vendo o que está passando aqui, ó. Pronto. Temos aqui o nosso efeito 3D. Você pode clicar nele, pintar de verde. Essa parte de dentro você pode pintar de um verde mais claro. Tá? Essa parte de fora você pode pintar de um verde mais escuro. E assim você vai brincando com a tonalidade aí do seu texto. Olha só. Coloquei a cor preta. Ficou bem mais interessante. Beleza? Bom. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? E aí, gente. E aí, gente.